Bem, eu já decidi e o que eu vou fazer é apenas imitar-me e encontrar um sítio bacana. Ok, acabei de ter um Wolfie Dead. Estou a ter menos frames porque estou a fazer o rendering do vídeo anterior que ainda é bastante grande. Por isso, é provável que tenha, que esteja mais vindo. A qualidade, eu não sei como é que vou resolver esse problema, porque... Acho que vou deixar o som nisto. Porque os vídeos... Eu acho que vou tentar seguir um esquema. Se os vídeos estiverem grandes, eu faço menos qualidade. Se os vídeos estiverem maiores, eu faço com menos. Se eles estiverem menores, eu faço com mais. Vou tentar seguir este modelo para conseguir... Não pôr todos os vídeos com uma qualidade presta, entre aspas. Que a qualidade também é acima toda. E tentar meter outros com uma qualidade melhor. Os mais pequenos. E mesmo assim, o tamanho é... Para mim é muito grande. Aqui temos os problemas com o dedo do som. Acho que foi isso no primeiro vídeo da aventura. Não sei. Não sei. Não. Eu percebi que ia haver morte. Já estava à espera disso. Que eu vi também. Tá. Ok. Aí... É mais oceano. E também é preciso meter-se à minha frente. Eu estou a tentar pausar o menos de vezes possíveis aqui na aventura. Porque... Achei interessante fizermos plantar a aventura. Senão... Apenas encontrava um novo sítio. E não... Não... Preocupava mais. Deserto. Uma ilha. Só que eu... Como já disse. Não me lembro todas as partes. Eu lembro-me que havia... Ih, a fogo. Agora tá. Eu lembro-me que havia uma parte em que... Uma musromizã... Corridia. Ou seja... Estava ligada à terra por um deserto. Mas acho que não é este. Porque... Fica da outra ponta. Ou seja... Se nós tivéssemos partido de barco sempre a minha reta. Provavelmente... Iaíamos dar essa. Uma musromizã. Vou navegar por este deserto. Vou navegar, entre aspas... A ver se encontro... Uma vila. Então... Eu vou precisar daquilo. Ou então... Algum... Sítio. Ok. Isto é recoscado. Eu os bofis. Não é? Hum... Puta... Mas é dentro. Eu... Eu ainda não... Não tenho nada apunhado. Mas provavelmente... Os projetos que eu vou ter vão requerer... Acho que vou por este lado. Vão requerer algum... Algum glass. Por isso... Vou precisar... Uou. Calma lá. Vai haver modos. De certeza. Ainda por cima de noite. Como é que eu não estava a dinhecozinho. Os caem sempre. Ainda por cima... Que coisa que eu quero... Quer fazer aqui... É ver... Ok... Será que é um dedão de spawner? Cadê lá? Música disc! Perfeito! Obrigado por ir para dentro do buraco, Wolfy. E vou deixar o balde. Não tenho espaço para mais. Eu provavelmente virei aqui, mas... Agora a única coisa que quero tentar fazer é sair... Onde está o Scamerton? Sair daqui. Espero que eu não me pegue lá para baixo senão... É o meu fim. Vou sair daqui. Vim aqui mais tarde. Vou pegar o resto do saco. O music disc já vai ser bastante bom. Eu pelo menos gosto, apesar de nunca ouvir os music disc, gosto sempre de ter. Os Wolfys aqui provavelmente vão... Atrapalhar-me. Mas olha, não faz mal. O meu objetivo agora é procurar um sítio para viver. Provavelmente vou chegar uma floresta e a Screeper... Ah, não sei porque eu tenho um mau sentimento. Os Wolfys vou tentar matar um... Ah... Oh, foi rápido. Está com bastante ataque. Bom. Um... Uf... Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai meu Deus. Ainda para a frente. Sprint. Velha esta. Esqueci os golfinhos e os teleportam-se. Tente a passar isto. Mesmo com a lague. Mas quando é que este deserto acaba? Onde as novas biomes? Está a comer? Continuar. Tenho de recuperar a vida. Oh, oh, pervente-se, pervente-se. Swamp? Não. Furesta. Mesmo isto que eu quero. Ok, não era bem isto que eu queria. Creepers. Ok, isto está mais ou menos bom porque tenho... Uma... tenho tipo uma praia que era uma... Acho que ela morreu. Ai, 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 ai. Vou combater-los desta lado do rio. Penso que seja mais fácil. E lá se foram os mofis. Não eram 3. Ok. Por mim. A luz. Isto com os Creepers. Sem bolo torna-se difícil. Já está. Também a noite. Estar a escolher sítios a noite não é agradável. O que eu vou fazer? Vou tentar observar as coisas daqui de cima. Só não tem blocos porque só não tem gente. O que eu vou fazer? Isto aqui é sério, não é? O melhor sítio para comer. Vamos ver. Eu queria fazer a casa num sítio como este. Mas com menos árvores. Mas, pronto. Tinha de aparecer uma taiga. Que eu odeio. Isto porque odeio florestas pine e todas essas... Ah! Pronto. Se quer a minha então. Ah! Right that face! Mas são dois. Uma spider. Mistura. Vou dar uma vista de olhos. Eu estive ali. Foi ali que eu atravessei o rio. Hmm. Foresta toda igual. Ok. O que eu vou fazer é... Columinizar ali ou ali. Dependendo de um fator que eu não vou revelar. Porque é um fator muito... Pronto. Eu vou pausar o vídeo e escolher... De acordo com o meu fator. Ok. Eu... Já escolhi o fator. E... Já escolhi o fator não. Já escolhi o sítio. Vai ser... Aqui. Mesmo onde está... Esta torche. E por aqui. Isto porque eu tenho um plano que quero fazer e não... Eu preciso de um sítio adequado. O que é? 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 Perfeito. A verdade não está muito do sítio. Eu vou só ver se tenho acesso ao deserto. Tenho! A viagem pode ser um pouco longa mas... Ainda tenho acesso ao deserto. Perfeito. Vou começar a cortar algumas datas... Árvores. Mas vou terminar este episódio por aqui, provavelmente deve estar a perguntar porquê, porque vai ser no próximo vídeo que nós já vamos construir a base, e não neste, porque pronto, não é que eu tenha alguma coisa contra de fazer neste, mas este aqui vou tentar colocar com mais qualidade, como referi, e por isso estou presto a terminar. Já devem ter reparado que com o mod que eu instalei, o Click Mining Fix, isto fica bastante mais rápido, eu depois provavelmente vou desinstalar, não sei, porque com os enchantments isto provavelmente vai ter algum conflito, e eu prefiro o poder eficiência dos enchantments. Porque quando combinado com o Unbreaking, é espetacular. E bem, vou terminar por aqui, por isso, até mais.